Rodrigo Bigode, meu parceiro, primeira notícia do dia que sai hoje à tarde no Globo Esporte é que o Manchester United aceitou emprestar o Andrés Pereira ao Flamengo, mas o acordo depende de divisão salarial. A vontade do jogador fez a diferença e clube inglês não se opõe à liberação por uma temporada. O valor de compra e percentual que cada clube vai arcar seguem em debate. Parece que o Andrés Pereira pode se tornar aquele meia que a gente tanto sonhou e almejava, né, Bigode? Um meia muito qualificado para até mesmo disputar a posição com o que temos aqui atualmente a Rascaeta e Everton Ribeiro. É claro que o Rascaeta está anos luz, talvez, aí nos nossos corações, mas eu diria que o Andrés Pereira pode chegar para disputar francamente a vaga com Everton Ribeiro, que por mais que tenha feito um bom jogo contra o Esporte, né, não fez uma partida tão ruim quanto tinha feito contra o Olímpia, mas ainda assim é um nome de muito gabarito que está querendo deixar a Europa, precisamente a Inglaterra no Manchester United, para vir para o Flamengo. Excelente notícia, né, cara? É bom contar com os jogadores que queiram estar com a gente, né? Cara, é... O Flamengo é que negócio, você insiste, insiste, insiste em pegar um... e a mina liberar o botico e chega na hora e você ainda quer um botico limpo. Meu irmão, é... tem que pagar alguma coisa, não vai pegar um jogador do nível do Andrés Pereira, é um bom jogador, tá, galera? Talvez na nível de Europa, ele seja apenas um quadruvante. O local dele dentro de um nível de Europa, ele é só quadruvante, tá? Aquele jogador tático e tal, a nível de futebol brasileiro, ele vem para cá e pode sim ser titular. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse que dar um chute, acho que ele pode... acho que talvez a chance maior dele seja de tomar a vaga do Diego, tá? Se eu tivesse que chutar aqui. Como um segundo volante, né? De segundo volante. Ele passa a ser um... ele passa a ser um... um jogador que... um meia que a gente ainda não tem para suprir o Arrascaeta. Sempre quando o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estão fora, a gente tem que suprir com o Michael, que é um atacante de lado de campo, o Vitinho, que é um atacante de lado de campo, e já estão trazendo o Kennedy, que também é um jogador de lado de campo. Pela primeira vez, desde essa era, Landin, a gente tem de fato um meia para suprir a ausência desses caras, né? O único meia que a gente teve para suprir foi o Pepe, né? Cá entre nós, um nível muito baixo. Então, eu estou empolgado, cara. Eu gostei, por enquanto, da contratação do Kennedy, gostei. Achei interessante, um jogador polivalente. Gostei mais do André S. Pereira. Gostei bastante dessa possível contratação do André S. Pereira. E gostei de alguns nomes, assim. O Rodrigo Eli, eu gostei. O Flamengo tem que, obviamente, fazer um exame nele, ver qual é a questão das lesões, tal, como é que ele está. Mas também gostei. Então, assim, cara, a princípio a gente vai ganhar um meia que a gente nunca teve para suprir a ausência tanto de Everton Ribeiro quanto de Arrascaeta. Ó, o Godriro aqui na Twitch falou, a Flá TT estava errando dizendo que ele é sono na marcação. Cara, a verdade é que todo mundo que é colocado a pauta, né, Bigode? Todo jogador, ah, vai colocar, sei lá, um baita de um reforço. Não vou citar nomes, até porque, pô, o pessoal fala, não, tá maluco, não sei o quê. Vou ficar de boa. É... Pode-se colocar qualquer nome na mesa, né, Bigode? Toda contratação vai ter os seus prós e os seus contras. É uma maneira natural de acontecer, talvez, essas contratações em qualquer time. Quem foi que falou isso? O Godriro. Não, falou que a Flá TT está berrando dizendo que ele é sono. Cara, o cara de nós... É assim que alguém que vai falar negativo de um jogador, cara. A gente já tem Fox, a gente já tem ESPN, já tem Sport TV. Desvalorizam todos, todos os jogadores que vêm para o Flamengo são desvalorizados. Se a Flá TV também está, Flá TV, a Flá TT também está desvalorizando, é a p*** do complexo de vira-lata, tá? É de achar que, ah, não, não dá, não sei o quê, ou se não é muita soberba, não? Que acha que vai, a gente vai trazer o Di Maria, não, o Di Maria perdeu espaço lá no Paris Saint-Germain. Vamos trazer o Di Maria. Tá, vamos parar com isso, ó. A gente tem que aprender um pouquinho com a realidade. Gabigol foi criticado, Arrascaeta foi criticado, ah, não valia esse valor, não valia esse valor todo. Gabigol, ah, só marketing. Gerson, pra que Gerson? A gente, pô, Gerson vai jogar onde? Pablo Maria, p***, zagueiro de segunda divisão, Felipe Luiz tá velho, o Rafinha tá velho, o Diego Alves, a Diego Alves não é nada disso. Todas as contratações do Flamengo são nisso. Você vai lá no Corinthians, não tem ninguém questionando o Renato Augusto e o Juliano. Ninguém. Ninguém questionou o Daniel Alves, do São Paulo. Ninguém questiona. É só aqui. Aí vem torcedor Rubro Nico também entrando nessa ladainha de Fox e SPN, é a p*** do c*** da Sport TV. Então, mano, vamos parar um pouquinho, cara. O cara é bom jogador. Agora, se ele vai ser bom jogador aqui, eu não sei, c***. Se eu soubesse, eu tava trabalhando na p*** do sim. Agora, o que são bons jogadores? Amigo, gente, vamos parar pra pensar, futebol europeu é muito abaixo, o futebol brasileiro é muito abaixo do futebol europeu. E a gente tá falando de dois jogadores que jogaram a Premier League, tá? O Kennedy jogou uma temporada só pelo Chelsea, mas ele jogou no Lincolnson e no Walford, tá? Jogou nesses dois times. Então, ele tem uma história na Premier League. E se ele não jogou na Premier League, além da Premier League, ele jogou na La Liga, que é o segundo campeonato mais competitivo. Então, assim, cara, é coadjuvante lá, tal, mas chega aqui, nego. Os caras jogam o Évito Ribeiro. Évito Ribeiro nunca jogou na Europa. Jogou na Arábia. Gabigol não tem histórico. No futebol europeu, fracassou. Bruno Henrique não jogou também. Então, cara, vamos aprender um pouquinho com esses caras a nível de futebol brasileiro. Eles vêm pra cá pra sobrar? Não sei. Mas são sim boas contratações que podem somar muito. Inclusive, até tentarem uma vaga titular dentro desse time do Flamengo. Então, vamos parar com essa p***. Se liga. Concordo com você, Bigode. E assim, vou ser bem franco com você. Ah, o Flamengo vai contratar o Di Maria. Eu tenho certeza que alguém vai falar que o Di Maria é isso e aquilo. O maluco nunca foi protagonista no PSG. Sempre vão querer desmerecer. É mal do ser humano fazer isso. O cara, ele não consegue se empolgar com nada. Ele sempre tem que olhar e toma. Irmão, eu me empolguei com a Bel Braga. Cleito se empolgou com a Bel Braga. Tomei de p*** durante meses por conta disso. Mas eu tenho que me empolgar. Eu tenho que valorizar o que tá no meu clube. Era ruim? Concordo. Era, foi ruim, passou batido e é isso. Da mesma forma que eu fui um dos poucos aqui do canal que me empolguei com o Bruno Henrique. Eu lembro que uma p*** de gente falou mal do Bruno Henrique. Bruno Henrique tá voando de novo. Fez um 2019 absurdo. Gabigol, como o Bigode disse, o Arrascaeta. Pô, o Everton Ribeiro foi chamado de desnecessário pelo nosso amigo Vini Dunga. E tá aí também, cara. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de consciência e esperar pra ver. O Gerson também era sonolento e todo mundo tá remoendo a saída do Gerson até hoje. Então, assim, é pé no chão, calma. Vamos esperar o cara chegar. Chegando, apoia ele. Eu vi pouco dele, mas o pouco que vi, eu gostei. É um jogador que jogou em alto nível. Jogou no mais alto nível, que é a Premier League. Então, assim, como... Tô com o Bigode. Eu acho que um cara... Beleza, temos um exemplo do Bruno Viana, que tava na Europa, veio pro Flamengo. Mas o Bruno Viana não é parâmetro mediante ao que é a Premier League, o que é o Andréas Pereira, pra um jogador do nível dele. Então, Bigode. Vamos prosseguindo, porque esse assunto do Andréas Pereira vai se desenrolando. Não é muito fácil, porque o United aceita liberar, mas quer fazer uma divisão salarial. Então, o Flamengo tem que analisar, saber se cabe no orçamento, pra justamente saber também, é claro, se não vai ter nenhum problema mediante a questão financeira. Que é algo que, felizmente, a gente vem sofrendo muito nessa pandemia, sem o público e outros demais fatores. Então, assim, pezinho no chão, o Andréas Pereira quer o Flamengo e eu acho que esse é o principal ponto, né, meu parceiro? Porque jogador por jogador vim, pode vim. O Bruno Viana também queria vim e é isso. Mas jogador quando quer o Flamengo é tipo o Davi Luiz. Pra mim tá a cara que ele quer o Flamengo. Só o Flamengo que não quer ele, né, Bigode? Desmuta aí, senão ninguém te ouve. Não, tô tirando porque ultimamente tá dando retorno. Cara, o Andréas Pereira ganha algo em torno de um milhão e meio, passando pra reais, um milhão e meio no Manchester United. E o Flamengo arcaria, obviamente, com 750 mil. Eu não acho que o valor... Acho o valor alto, tá? Mas dentro do cenário que se tornou o Flamengo, acho que é um valor razoável pra um jogador desse nível, cara. E lembrar que agora a expectativa é de público. Ele vai firmar um contrato de um ano e possivelmente aí ele vai passar dois anos... O Flamengo vai passar dois anos. O contrato é de um ano, vai passar dois meses aí sem o público. A expectativa já de o público aparecer já nos próximos meses é diferente de outros jogadores. Eu só tô com... Eu acho que o Flamengo só tinha pra um vírgula... Olha lá, em reais. Ah, tá. A galera tá falando aí. Leandro Gerasso. Você pesquisou isso, Leandro Gerasso? Então tá. Então, melhor. Melhor daria aí algo em torno de 550 mil reais. É um valor que, cara, cá entre nós, se a gente pegar jogador médio do Flamengo, ganha isso. Eu acho que é um valor que dá... Também o Flamengo que é negócio. O Flamengo também não chegar e também não querer arcar com nada é complicado. Pelo que eu entendi, o Manchester vai liberar ele de graça e tá disposto a pagar metade. Pra mim, cara, ótimo. A minha única preocupação... Eu só fico com uma preocupação porque me remete um pouco ao passado. O que o Flamengo tá fazendo de buscar empréstimo é o que dava pra fazer. É o que dá pra fazer. Mas eu fico preocupado porque me remete ao passado. Contratamos o Thiago Neves. O Thiago Neves comeu a bola. Quando chegou, a gente não tinha dinheiro pra comprar o Thiago Neves. Ibsen voltou. Ah, não. Vamos ficar, não. O Ibsen, a gente não tinha dinheiro pra comprar o Ibsen. O Ibsen foi. A gente contratou muito jogador por empréstimo. O Elias. O Elias é um grande exemplo disso. Ah, o Elias comeu a bola que a gente não tinha dinheiro pra contratar em definitiva. Eu fico preocupado, né? Segundo a informação aí, já são três jogadores emprestados por um ano. Fora o Thiago Maia. Então a gente coloca aí quatro jogadores emprestados até o meio do ano que vem. E se chegar no ponto de os quatro se tornarem pilares? Eu acho pouco provável, mas os quatro se tornarem pilares do Flamengo. E chegar lá no meio do ano o Flamengo não ter a quantia. A gente vai viver um cenário que é meio esc*** novamente. Mas se a gente tem que pensar primeiro no presente, né? O passado já foi. O futuro é um mistério. O presente é um presente de Deus. Então viva o presente. Eu acho que o Flamengo tá contratando agora pra tentar ganhar os títulos nessa temporada e ver o que vai acontecer na próxima temporada. Acho boas contratações, tá? Palavra da salvação. Neste momento aí, a missa com o Rodrigo Bigode. Música 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 Música